Fala galera do YouTube, beleza? Tinho do canal Tinho Gamer. Ah, damn. I wanna get it. Ah, one of the founding fathers, I see. You might wanna look that up. Forget it. Let's put some candles on this cake. Drive through the oil reservoirs. I'll cover with the 50 cam. Blitzkrieg! Fire! 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 Watch this! Fire! Try that! Cover me because I'm gonna make you bleed! Fire you girl! Ah! Shit we're in cover! Holy cow! Get away with dust! Ah, vamos lá! Vamos lá! Droga! Mas é para largar o cara ou não é para largar o cara? Mas que droga! Vamos lá! O que? O que? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não é só isso! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? 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 Ele não usou o que eu mandei usar? O que é que eu mandei? O que é que eu mandei? O que é isso? A segunda reserva! Oh, shit! Ele está em cima! Eu estou a fuga! 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 Eu estou a fuga. Eu estou a fuga! Eu estou a fuga! Eu estou a fuga! Es of Bradleyian decimos Foi a defective do olho! Cara, downstairs, você está gr sund blades paraフaga sua alimentação e sua livelihood. Eu estou a fuga. Ele está fechando! Esse é o melhor dia de minha vida! Próximo para a próxima bomba! Não há muito de esses reservas! Não há muito de eles! Não há muito de eles! Eu vou fazer isso rápido! O que é isso? Vamos lá! 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 Não é isso bem! Para calma! Fui de Deus! O que é isso? 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 Agora colocamos um cerro no topo de Killhite e um jogo de poker! Não deixe-me ligado! Me encontre-me de volta em Hoyt's Compound! Não! Sucesso! Complexo de Hoyt! Vixe, longe pra caraca! É isso aí galera! Encerrando o vídeo por aqui! Quem gostou dá um like e até a próxima!